Quando se falam de terror na franquia, quase todo mundo se refere ao maravilhoso livro e a obra-prima do terror do Michael Crittle, Jurassic Park. Só que poucas pessoas falam do potencial enorme que Jurassic Park e Caos Effect tinha para ser algo de terror, até um filme, uma série. Mas como assim, Alan? Uma linha de brinquedos da Kenner tem a ver com terror? Nada a ver. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o terror desperdiçado e o potencial enorme que Jurassic Park e Caos Effect tinha na franquia. E infelizmente foi cancelado. Para resumir muito bem, pessoal, Jurassic Park e Caos Effect era uma linha de brinquedos da Kenner que infelizmente foi cancelada, que tinha um propósito muito interessante, que era basicamente misturar espécies de dinossauros, basicamente híbridos. Imagina uma criança na época, o tanto de imaginações e ideias que ela tinha em criar vários dinossauros, uma espécie diferente, etc. Então realmente a Kenner acertou em cheio, tinha um potencial enorme e ia vender bastante, como eu já disse, para as crianças principalmente, que tinham uma imaginação fértil na época. Só que infelizmente foi cancelada. E em termos de história, pessoal, basicamente Jurassic Park e Caos Effect ia se passar poucos anos após os eventos de The Lost World, que basicamente um grupo de cientistas foi para uma das ilhas de Jurassic Park. Enquanto estavam lá, eles estavam querendo recriar dinossauros. Eles misturaram o DNA dos dinossauros com outras espécies de dinossauros e animais vivos hoje, resultando na criação de mutantes agressivos e perigosos. Então eles tinham uma ideia completamente diferente do que a John Hammond queria. Então era isso, eles queriam criar e fazer experimentos bizarros que resultou nessas criaturas incríveis de Jurassic Park e Caos Effect. Então basicamente esse ia ser o propósito dessa linha, que era para ter uma série animada, só que infelizmente foi cancelado. E não sei se deve-se considerar isso, mas basicamente é a maior Lost Media da franquia Jurassic Park. Porque Lost Media é algo que se perdeu com o tempo, só que tem alguma coisa ali, um trecho e tudo, um vídeo e etc. Só que em Jurassic Park Caos Effect é completamente diferente. Basicamente a gente não tem nenhum vídeo da animação e só comerciais. Então é meio que uma Lost Media. Bem, já que eu resumi muito bem a história e o propósito de Caos Effect, agora vamos falar dos dinossauros e o potencial enorme que eles tinham para aparecer na franquia e ter uma série e até um filme de terror. Porque realmente tem histórias bem macabras dos dinossauros. E um dos mais interessantes, pessoal, dos dinossauros dessa linha maravilhosa é o Amargo Spinos. Pessoal, para para pensar. Jurassic Park Caos Effect foi lançado, entre aspas, antes de Jurassic Park 3. E o nome Spinosauro já estava na franquia há um bom tempo. Então é muito interessante isso, porque o Spinosauro já estava sendo mencionado na franquia antes de Jurassic Park 3. E é algo incrível de se pensar, parar para pensar. É bem interessante isso, que o nome do Spinosauro já estava ali, até no meio de híbridos. É muito interessante isso mesmo. Por isso que muitas pessoas falam que o Spinosauro é um híbrido, mas lembrando, não era canônico. Então não tenho o que falar. Mas é muito interessante isso, que o nome do Spinosauro já estava sendo mencionado na franquia. E basicamente, pessoal, esse aqui era um dos mais ferozes, que poderia até competir, bater de frente com um poderoso chefão, que você já sabe qual que é. E basicamente, ia ser um híbrido de Amargasauro com Spinosauro. E o Toy dispensa comentários. É muito bizarro, principalmente o crânio dele, que, cara, é até ameaçador. A coloração é muito bonita. Era um bicho bem ameditotador mesmo. E ele era enorme. E a Indien fez ele com o propósito de ter um carnívoro feroz do tamanho de um Brachiosauro. Ou seja, ela queria fazer um carnívoro do tamanho de um Brachiosauro. Por isso que ela usou um Saurópode como o maior carnívoro que o mundo já viu, que é o Spinosauro. O verdadeiro maior carnívoro que o mundo já viu. E basicamente, era um monstro. Ele pesava 18 toneladas e tinha um comprimento de 60 pés e 40 pés de altura. E tinha um pescoço enorme e uma cauda muito poderosa. E suas costas tinham espinhos pontiagudos que, cara, ia fazer um estrago em um carnívoro e era meio que um meio de defesa. E também ele tinha uma mordida muito poderosa. E ele era solitário na natureza, ficando apenas atrás do poderoso chefão que você já sabe qual que é em termos de força e agressividade. Então, esse era um dos mais poderosos do Caos Effect e um dos mais interessantes. Pois ele tinha o DNA de Spinosauro e a proposta da Indien era muito interessante. E isso de criar realmente o maior carnívoro de todos. Imagine, um carnívoro do tamanho de um Bracossauro ia fazer um enorme estrago. Então, esse é, na minha opinião, um dos mais incríveis, um dos mais interessantes e um dos mais poderosos do Jurassic Park Caos Effect. Esse sim, é realmente um monstro. E esse aqui, pessoal, era um dos mais letais e um dos mais perigosos do Caos Effect. Que é o famoso Paradeinônico. Que, inclusive, já apareceu em um dos Jurassic Santuários aqui do canal. Pessoal, esse aqui era realmente uma besta. Basicamente, era o DNA de um Deinônico com Parasauro Lofo. Aí, para pra pensar, pessoal. O Deinônico já é um bicho muito rápido. E agora, coloca uma perna de uma Parasauro Lofo ali no corpo do Deinônico. Que a Parasauro Lofo, todo mundo sabe, que também era um herbívoro super rápido. Imagine o estrago que isso dá, né? Um caçador nato e muito feroz e ágil. Que isso foi a proposta da Índia. Que era criar um caçador de alta velocidade. E, basicamente, pessoal, ele era um caçador nato. E ainda ficava debaixo d'água por longos períodos. Então, ele podia caçar tanto dentro d'água, tanto fora d'água. Então, imagine o estrago que essa besta poderia causar. E o boneco do Parasauro Lofo é lindo demais. Com a coração amarela e roxa. O crânio dele era muito interessante. Então, pessoal, era um caçador nato e um dos mais ferozes. E, pessoal, esse aqui é até que considerado bem fácil de você conseguir lá na gringa. Porque existe bastante até no eBay por 50 dólares ou mais. Então, é uma figura que vocês podem adquirir. E esse aqui é um dos mais lendários, pessoal. E tinha uma proposta muito interessante. E o comprimento dele era de 19 pés e ele pesava 2 toneladas. Então, apesar de ser um bicho muito ágil, muito rápido. O bicho ainda era pesado. Então, esse aqui é um dos mais poderosos e um dos mais letalos do Caos Effect. Agora, imagine uma cena dele em algum filme ou algo do tipo. Ia ser muito assustador. A aparência dele já é bem assustadora. O resto dispensa comentários. Um caçador nato. E se fosse canônico o Caos Effect, ele seria o maior caçador e o caçador mais letal da franquia. O Velociraptor ia ficar no chinelo. Um dos mais perigosos também do Caos Effect era a Tanaconda. Que, basicamente, tinha o DNA da Anaconda moderna, que a gente tem no dia de hoje. E de um réptil que eu não vou conseguir falar o nome dele, mas eu acho que é Transmeteu. Você acha que é assim? Tá aparecendo na tela? Me perdoem, porque realmente é um réptil que eu não conhecia. Eu conheci graças ao Caos Effect. E, basicamente, pessoal, ele era um caçador silencioso. A Tanaconda era um predador anfíbio perfeito. E o seu pescoço longo era ideal para isso. Tinha venenos que eram localizados na garganta. E a Tanaconda injetava veneno em suas vítimas por meio de presas letrais e perfurantes. Então, era um bicho muito perigoso, tanto dentro da água e fora. Então, ela usava, basicamente, esses meios para atacar suas vítimas. Ou, se ela visse que ela não queria caçar ninguém, alguém lá fosse xeretar o cantinho dela, ela ia intimidar o bicho com o seu longo pescoço. E era um bicho bem apelão por conta do seu veneno. E era um bicho até que bem ágil, porque, basicamente, ele tem o DNA da Anaconda, que é um dos bichos mais letais dos dias de hoje. Então, esse aqui, pessoal, bate de frente com o Paradeinônico nesse termo. Ambos são caçadores. E, bem interessante, seria uma batalha entre os dois. E a Tanaconda é um dos bichos mais letais do Caos Effect. Uma outra criatura do Caos Effect, que também já apareceu diversas vezes aqui no canal, em produções de versão brinquedo, é o Velociraptor Teryx. Que ele tinha o DNA de Velociraptor com Actopteryx. E esse aqui era um dos mais letais também. Basicamente, ele tinha 5 metros de comprimento, que daria 16 pés. E tinha 1,5 tonelada. E ele foi criado para imobilidade e ferocidade. As garras afiadas de um raptor e espinhos irregulares e a capacidade de voo da Actopteryx se combinavam para se tornar um dos mais perigosos dinossauros geneticamente modificados. E tinha uma inteligência fora do normal. Então, esse aqui realmente era um dos mais perigosos e entraria no top 5 dos mais fortes. Porque o bicho era basicamente letal. Agora, para para pensar, pessoal. O bicho basicamente era um Velociraptor que voava. E era muito mais inteligente quanto um Velociraptor. Então, é muito, muito assustador pensar. Imagine esse bicho voando à noite e caçando. E, cara, o som que ele poderia fazer também é bem assustador. Tanto que o boneco é eletrônico e o som até que é ameaçador. Era basicamente o som de uma ave mesmo. Imagine escutar aquilo de noite e você ia se cagar nas calças. Assim como eu também ia me cagar. Então, esse aqui é um dos mais macabros e um dos mais assustadores do Caos Effect. Imagine, cara. Um Velociraptor ambulante é muito bizarro. E esse aqui, óbvio que é um dos mais famosos e um dos mais macabros do Caos Effect. Esse era bizarro. E o crânio dele era um crânio de um Velociraptor. E o resto do corpo era até que um corpo bem magrinho. Que se relacionava ao outro bicho que ele tinha o DNA. E ele possuía penas. Que se assemelhava até com os Velociraptors da vida real. Então, era um bicho bem curioso. E, vou ser sincero, se eu fosse um cientista, eu não queria estudar esse bicho, não, cara. Eu não queria nem ver. Porque, realmente, esse aqui é um dos mais assustadores do Caos Effect. E se Jurassic Park e Caos Effect fosse canônico, a gente teria o Tiranossauro Rex mais poderoso da franquia. Que, basicamente, esse era o propósito dele. Que é o famosíssimo Omega T-Rex. E, pessoal, se Jurassic Park e Caos Effect fosse canônico, a gente teria o Tiranossauro Rex mais poderoso da franquia inteira. Que, basicamente, pessoal, esse era o Tiranossauro Rex perfeito. E a criatura mais poderosa que pisou na Terra. E o Omega T-Rex é um dos mais interessantes. Porque, imagina um Tiranossauro Rex definitivo. Sem nenhum problema. E todas as fraquezas corrigidas. E esse foi o propósito da Ijen. Ter criado um T-Rex definitivo sem nenhuma fraqueza. Realmente ser um bicho imparável. Que ninguém poderia derrotar ele. Então, basicamente, esse aí, se ele fosse canônico, ia ser não só o Tiranossauro Rex mais poderoso da franquia. E sim o dinossauro mais poderoso de todos. A Indominus ia ficar no chinelo pro Omega T-Rex. Ia ser muito bizarro. E, basicamente, é isso, pessoal. O Omega T-Rex é isso. E, ao contrário que muitos pensam, é bem bizarro isso. Porque ele não seria dessa linha. Porque ele, basicamente, não tem DNA de nenhum outro animal. É, basicamente, só um T-Rex melhorado. E muito mais poderoso. Então, eu não entendi porque ele fez parte da linha de Caos Effect. Mas, ele acabou sendo. E, agora, imagine, pessoal. Se isso fosse canônico. E o Toy, basicamente, era o mesmo molde do Bull que a gente teve. De The Lost World. Com uma coloração bem colorida, por sinal. E muito marcante, pessoal. Muito marcante mesmo. Então, se isso fosse canônico, rapaz, quem seria Spino, Indominus e Giga perto do T-Rex mais poderoso da franquia? Se fosse canônico, é claro. E esse aqui, também, usou o mesmo DNA que o primeiro que foi mencionado. Que era Spinosauro. Então, mais um híbrido com Spinosauro do meio. Que, basicamente, era Stegossauro com Spinosauro. E, o nome já é bem claro, Stegossauro Spinos. Que esse aqui, pouco se sabe sobre ele. Porque, basicamente, esse realmente não foi lançado. Esse não tem nem como você adquirir no Ebay. Infelizmente. E a única coisa, uma das poucas coisas que a gente tem dele, é essa foto. A única foto que a gente tem dele. Então, quase que ele virou uma Lost Media, entre aspas. Pouco se sabe dele. Mas, ele tinha uma coloração completamente roxa. Um roxo fraco e um roxo mais forte. E esse, pessoal. Uma das poucas coisas que sabe sobre ele. É que, basicamente, ele era ornívero. E ele corria até 20 km por hora. Para pegar suas vítimas. E os seus espinhos eram perfeitos para matar. Óbvio. E, basicamente, ele usava também as mãos dele. Para atacar as vítimas e estraçalhar elas. Graças ao DNA que ele tinha de Spinosauro. Então, as mãos dele eram bem poderosas. Junto com sua mordida e espinho, nem se fala. E esse aqui é um dos mais agressivos que tinha. Porque já é bem nítido dessa pequena descrição que tem sobre ele. Não se sabe mais o resto dele. É poucas coisas. Então, basicamente, quase que ele virou uma Lost Media. A única coisa que a gente tem dele. É essa justa foto. Esse é muito interessante também. E mais um que compartilha o DNA de Spinosauro. Depois que eu falo que o Spinosauro é um dinossauro bem polêmico na franquia. Vocês estão achando que eu estou falando baboseira. E também a gente teve um híbrido entre Copsognathus com Stegosaurus e uma rã da árvore africana. Que isso resultou na criatura chamada Copstegnathus. Que é muito interessante essa proposta de misturar basicamente um Copsognathus com Stegosaurus e uma rã. Mais um que fazia parte dos médios portes dos híbridos que a Índia fez. E basicamente, pessoal, o comportamento que ele tinha era velocidade e agressividade. E ele não era muito inteligente assim como os outros. E uma das armas mais poderosas que ele usava era basicamente a sua língua. Por conta do DNA da rã. E também o Copsognathus tinha veneno. Então já imagina o estrago e a brincadeira que esse bicho ia fazer. E esse aqui tinha umas grandes placas nas suas costas. E ele soltava veneno, óbvio. Tanto veneno que ele injetava nas suas vítimas, tanto que ele cuspia. Então era um bicho que não era inteligente, mas era muito agressivo. E poderia te matar em segundos, cara. Tipo, você não ia durar nem um minuto. E se um ser humano já fosse devorado em segundos, imagina suas vítimas. E cara, imagine agora. Você tá na floresta e se depara com esse bicho à noite. Cara, é bizarro esse. Então esse aqui é um dos mais letais do Caos Effect. E um dos mais interessantes. E falando bem rapidinho sobre o Toy. Muito interessante o Toy dele. É até que meio semelhante com o Paradenônico. O crânio também é até que bem parecido. Mas o resto, despeça comentários. É um bicho, mais um que tinha uma coração preta com verde e azulzinho. E dá muito medo, cara. Imagina um bicho. É um bicho até que meio deformado. Imagina você se esbarra com esse cara. É muito bizarro. E esse aqui, eu confesso pra vocês. É um dos que me dá mais medo do Caos Effect. E aí? Vocês também acham que esse é um dos mais assustadores? No meu ponto de vista, é e também é um dos mais detalhes. Por conta do veneno dele. E eu sei pessoal, tinha mais criaturas pra eu mencionar nesse vídeo. Mas como eu já disse no começo do vídeo. Eu só vou mencionar algumas. E mostrar o quanto aterrorizador essas criaturas eram. E o potencial que foi descartado de Caos Effect. Mas no vídeo de hoje é só isso. Mas óbvio que eu não encerra esse vídeo sem falar dele. O poderoso chefão. O mais famoso de todos da linha Caos Effect. Não poderia esquecer de falar dele. Que é o lendário Ultimassauro. Talvez o híbrido mais popular da franquia. Ao lado da Indominus Rex. Mesmo não sendo o canônico. Basicamente, esse era o poderoso chefão. Ele tinha o DNA do Rei dos Dinossauros. Tiranossauro Rex. Com Triceratops. Velociraptor. Anquilosauro. E Stegossauro. Ou seja. Imagine essa criatura. E cara. Era um bicho muito cabuloso. E muito letal. E a aparência que ele tinha. O corpo era de um Tiranossauro Rex. Com os chifres de Triceratops. Os braços de Velociraptor. As garras também de Velociraptor. As garras do pé. A armadura que ele tinha nas costas. Já era do Stegossauro. E a coloração dele é impecável. Muito bonita. Vermelho. E esse cara. É um dos que o pessoal mais queria adquirir. Talvez é o toy mais lendário da franquia Jurassic Park. Talvez. Eu posso estar falando abobrinha. Mas quem conseguir esse bicho. Que é quase que impossível. E basicamente ele nem foi lançado direito. A única coisa que foi lançado dele. Que você pode achar no eBay. É um pequenozinho dele. Que é tipo um mini Dino. É a única coisa que você pode adquirir do Ultimassauro. Até nos dias de hoje. Mas por um preço bem salgado óbvio. Mas o toy mesmo. É muito cobiçado. E impossível. É quase que impossível de ter. Então. Não é crime falar que ele é o dinossauro mais raro. De todos os tempos da franquia. De todas as linhas. Da Kennedy. Tudo. E pessoal. A gente também teria um outro Ultimassauro. Com uma coloração completamente diferente do primeiro. Que ia ser um azul com preto. E é isso pessoal. Talvez o Ultimassauro. É o híbrido mais icônico da franquia. Sei que temos a Indominus Rex. Mas cara. Para para pensar. Ele já existia. Primeiro que é Indominus Rex. E é um bicho bem. Cara. Imagina a Mattel lançar um toy dele cara. O sucesso que ia ter. E foi um pecado. Um pecado. Ele não ter sido realmente lançado. Os outros que eu citei nessa lista. Você até pode adquirir. Como exemplo. O Paradenônico. O Velocelopterix. Você pode adquirir. Mas o Ultimassauro. Não é crime falar. Como eu já disse para vocês. É o toy mais raro. E mais lendário. Da franquia Jurassic Park. E o animal em si. É muito interessante mesmo. Então o Ultimassauro. É o híbrido mais icônico. Da franquia. No meu ponto de vista. E já dava para imaginar. Cara. Vendo a descrição. Vendo ele. O boneco. O estrago que ele ia fazer. E talvez. É o mais poderoso. Do Caos Effect. Esse sim. É o mais lendário. De todos. Agora. Imagina um filme. Do Caos Effect. Com ele sendo. O vilão. Ia ser sensacional. Agora. Imagina pessoal. Todos esses bichos. Que eu citei. Eu sei que tem. Muito mais. Teve uns aí. Que é realmente. Lost Media. Que só tem um nome. Que seria muito interessante. Eu comentar. Nesse vídeo. Mas eu citei. Só alguns. E deu uma bela resumida. Porque senão. Esse vídeo. Até acho que. No mínimo. As duas horas. Quase três. Se eu falar de todos. Com a descrição. E a lore. E tudo certinha. Eu citei. Os que eu mais gosto. E os mais assustadores. Do meu ponto de vista. Então é isso gente. Imagina todos esses bichos. E pega eles. E põe em um filme. Em uma série. Que tinha um potencial enorme. E mesmo não sendo canônico. Infelizmente. Tinha um potencial enorme. Para um filme de terror. Jurassic Park. E eu não. Não pode ser macabro. Mais macabro. Que o livro do Michael Cretan. Mas tinha um potencial. De ser. Mais aterrorizador. E mais dark. Porque realmente. Aquele Jurassic Park. Do Michael Cretan. É o cão. Cara. Eu tenho esse livro. E ele é muito pesado. O cão. Aquilo dele. Deus me perdoe. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ia lançar esse vídeo. No Halloween. Mas vocês preferiram. É. Um. Versão brinquedo. Especial de Halloween. Então. Eu arquivei ele. E depois tirei da gaveta. E lancei hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar perguntas. Se vocês querem saber mais coisas sobre mim. Etc. Mandei lá na aba comunidade. Que o prazo vai até quinta. E o vídeo vai sair nesse final de semana. Se tudo der certo. Não é garantido. Mas é isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um abraço de seus aqui. E até a próxima. E comentem aí nos comentários. O que vocês acham de Caos Effect. Falou.